Eu queria colorir a minha vida, talvez, por ter um passado muito acinzentado. Eu nasci aqui no Retiro, na zona rural, nasci na roça. Eu sou filho de pais separados, e meus pais, meu pai alcoólatra bebia muito, e eu fui morar com a minha avó. E foi aqui, nesse sítio onde eu passei, os momentos da minha vida. Como qualquer criança, eu brinquei de bola de gude, soltei pipa. Eu e meu irmão Icky, corríamos no campo, atrás das borboletas, apreciávamos os pássaros cantando. E a minha infância foi assim. E aos 11 anos de idade, 11 para 12 anos, tiraram uma das coisas que mais amei na vida, que foi minha avó. E ela foi para o Rio, e as minhas tias disseram para ela, olha, deixa ele aí, porque ele tem pais. Mas eles esqueceram que meus pais eram separados. Fui morar com meu pai, meu pai bebia muito. Meu pai, um homem muito bom. Porém, ele bebia muito, e eu lembro que um belo dia, eu pedia ao meu pai assim, pai, para de beber. E eu vendo todo esse sofrimento, eu comecei a ir para a rua. E muitas das vezes, ali em Cabo Frio, ali na Praia do Forte, quantas vezes eu dormia ali, pegava um pedaço de papelão e dormia nos prédios ali que estavam em construção. Mas eu, graças a Deus, eu saí dessa vida difícil, porque eu tive uma escolha, ou o revólver ou o pincel. E eu escolhi o pincel. Eu comecei a pintar do nada, eu queria pintar. Talvez, quando na minha infância, eu apreciava os colibris, os sanhaços, aquelas cores vibrantes. Eu queria colorear a minha vida, talvez, por ter um passado muito acinzentado. Até que, aos 17 anos de idade, eu conheci uma pintora paulista, o nome dela, Carlota Marcigno, e foi com ela que eu aprendi a técnica. Foi nesses três anos que eu aprendi o beabá da pintura. E nessa época eu tinha muita sede, muita sede de saber, muita fome. Eu comecei a ler muitos livros. Dentro de mim, eu tinha um grande sonho. Era de ver um projeto. Eu precisava ver as pessoas que não têm chances, que, às vezes, lutam para ter uma oportunidade da vida e não têm. E eu pensei assim, eu preciso ver o meu sonho ser realizado. Quando eu vim morar com o Reinaldo, que eles casamos, o sonho era dele. E eu gostei da ideia, porque eu sempre gostei de ajudar as pessoas, as crianças. Ele é um cara que me incentivou muito no parar de pintar, pintar sempre, participar das exposições. Sempre me motivou. Vai pegar, preste só a atenção. Vai pegar verde. Ó, tem dois verdes aqui, não tem? Olha aqui. Vai misturar nessa mistura, descobre, tá vendo? Ó, e você vai fazer isso aqui, ó. Ele nos deu oportunidade para estar dentro do ateliê dele fazendo o curso de desenho e pintura. Poucas pessoas hoje fazem isso. Abre o espaço do seu ateliê, abre o espaço da sua loja. E o outro é mais? Azul. Muito bem. Olha aqui, ó. Isso. Isso aí. Ele representa tudo para mim, né? Através dele que eu... Eu... Levantei meu astral. Sempre fui, assim, um garoto, assim, tímido, mas... De lá para cá, eu levantei meu astral através dele. Ele me ajudou muito, me incentivou. Hoje em dia eu sou assistente dele aí, ajudo ele. O Kaoli está sempre falando isso, não só com a gente, como ele fala com todos os alunos dele, até mesmo, nas aulas dele. Porque a gente sempre tem que sonhar e sempre tem que correr atrás dos nossos sonhos. Que os nossos sonhos são a nossa esperança. Então a gente sempre quer ver uma coisa melhor, quer ver um futuro melhor. A gente pode crescer, a gente pode ter família, a gente pode ter tudo que a gente almeja ter. E com a dignidade. A gente teve, assim, uma ilustração de, tipo, o Kaoli sendo mais velho. E foi uma ilustração. E vê um jovem, sabe, e chega para ele, Kaoli, Kaoli já velhinho numa cadeira, tudo bom? Eu sou o prefeito de Cabo Frio, eu sou o médico de Cabo Frio, eu sou a doutora de Cabo Frio. Então a gente vê, assim, eu vejo, assim, que através dele a gente pode mudar muito. Ah, no sertão se faz o ar, junta logo a picharabel, pra seu canto ensaiar. Nham, 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 nham. Ah, no sertão se faz o ar, junta logo a picharabel, pra seu canto ensaiar. Tchau, tchau.